Há seis rodadas sem vencer, o Santa Cruz quer acabar com o jejum de vitórias diante do Sampaio, em partida válida pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A última e única vitória foi sobre o Paraná, há quase dois meses, pela segunda rodada. A má campanha custou o emprego do treinador Ricardinho. Em seu lugar, assumiu Marcelo Martelotti, que já treinou a equipe em outras oportunidades. O novo comandante empatou fora de casa, logo na estreia contra o Ceará. Mesmo conquistando um ponto valioso fora de casa, o Cobra Coral ainda amarga a zona de rebaixamento na 18ª colocação, com apenas seis pontos em oito rodadas. Para se reabilitar na competição nacional, o time pernambucano tem a obrigação de vencer diante de sua torcida. Neste sábado, às quatro e meia da tarde, no estádio Arruda. Mas a equipe não está conseguindo bons resultados dentro de casa. Em nove pontos disputados dentro dos seus domínios, o Santa Cruz conseguiu apenas quatro, com uma vitória, um empate e uma derrota. Em nove pontos disputados dentro dos seus domínios,